Olá, eu sou a Ritiane Monteiro, vou falar um pouquinho da minha história com a Elaine. Então, antes eu sou assistente comercial em uma outra empresa, mas de vez em quando eu faço um serviço extra com ela. Eu conheci a Elaine através de uma outra amiga minha e foi incrível, porque eu acredito que foi amor à primeira vista. Eu fui contratada para limpar o apartamento dela e a maneira que ela me tratou, que ela me cativou, me conquistou, foi muito mais um relacionamento entre uma empregada e uma patroa no caso. E ali a gente foi crescendo a nossa amizade e a gente tinha trabalhado na empresa dela há algum tempo, só que não é só isso, só o lado profissional da Elaine, eu vejo o lado humano. Sempre que eu precisei dela, ela nunca me abandonou, ela sempre esteve ali me ajudando. Em qualquer momento, em qualquer hora, eu sei que eu posso contar com ela. Para mim, ela significa não só a minha orientadora, a minha gold, sei lá o que explicar, todos adjetivos, tudo que é de bom que eu pudesse falar dela, é pouco. Porque, para mim, ela é a barra mais linda, ela sabe disso. Os filhos dela, a Laurinha e o Arthur, eu tenho um contato direto com eles, então eu amo eles. Ela, assim, para mim, eu sempre quero estar crescendo, quero estar acompanhando o trabalho dela. Alguns treinamentos eu já participei, alguns eu já fiz, alguns outros trabalhos, enfim, eu trabalho também nas vendas dos cursos dela. Então, quem tiver essa oportunidade de conviver, de poder investir num curso, num treinamento, ou seja, qualquer terapia com ela, só tende a ganhar, assim como eu, hoje em dia, que estou tendo essa oportunidade, que eu acredito que Deus nos dá essa oportunidade, e como Deus colocou ela na minha vida. Porque, no momento que eu conheci ela, eu estava com a minha consciência adormecida. Eu tive um despertar de consciência que, tipo, eu retomei a minha vida. Fazia muito tempo que eu estava daquele jeitinho, porque eu tive umas dificuldades no decorrer da minha vida. Eu tive a minha mãe doente, com Alzheimer, eu acompanhei tudo isso, eu vivenciei uma doença. E acabei aceitando aquela realidade para mim. No momento que eu tive aquele despertar de consciência através da Elayne Oribes, a minha vida deu um up, como deu um up, as coisas começaram a se alinhar, eu fui seguindo a risca, todo o ensinamento dela, tudo que ela me fala, eu tento seguir a risca. Tem coisas que ela já me ensinou, e quando, ah, pois, ela já me ensinou, e eu vou me esquecendo. Só que é sempre bom a gente estar reciclando, participando dos eventos, por isso, para mim, é importante estar acompanhando ela. E no momento que eu comecei a acreditar que o poder estava dentro de mim, que todas as coisas que ela me falou, que eu era responsável pelas minhas escolhas, que eu era responsável por tudo o que estava acontecendo ao meu derredor, eu comecei a acreditar que eu podia reverter essa história e, realmente, hoje em dia eu trabalho numa empresa que eu gosto, eu faço o que eu gosto, eu vou voltar para a faculdade, que era um dos meus objetivos, era um dos meus sonhos, tudo, tudo está se alinhando, e eu só tenho a agradecer ela, só tenho a agradecer a Deus, agradecer a senhora e pedir que ele me abençoava cada vez mais, porque eu amo ela e ela sabia que pode contar comigo para tudo, e eu acho que é isso.